Um dos pontos que eu pesquisei, né, quando eu tava procurando qual faculdade eu iria, foi como que era pros estudantes da Unisuan entrar no mercado de trabalho. E eu vi que nas empresas que eu conhecia, que eu estava vendo, tinha bastante gente da Unisuan. Então eu pensei, pô, legal, os estudantes da Unisuan têm facilidade pra entrar no mercado de trabalho. Eu não tive dificuldade pra conseguir meu estágio, pra conseguir entrevistas, foi muito fácil pra mim. Eu consegui meu primeiro estágio em uma multinacional, numa siderúrgica. Fiquei um ano na área de RH e o segundo ano eu fui pra área de engenharia na manutenção, que pra ser bem sincera foi a área que eu mais gostei. No período em que eu tava decidindo mudar de área lá dentro, eu estava tendo aula de manutenção aqui na Unisuan. Então os professores da Unisuan foram, assim, ótimos pra mim nesse período, porque eles me indicaram muita coisa pra eu fazer, pra eu conseguir meu estágio. Eu acho que isso é um diferencial, ter professores que se importam com você, que estão ali presentes se você precisar.